Bup! Salve, rapaziada! No Giro Azul desta sexta-feira, volta virtual na pista e primeiros treinos do Grande Prêmio de Valência fechando a temporada 2023 no Mundial de MotoGP. E uma notícia boa, Yamaha lança a categoria Dois Tempos no Brasileiro de Motocross. Estamos desde sempre na página da Yamaha Racing Brasil na internet, aba Giro Azul, no YouTube e nas redes sociais da Yamaha e do Mundo Moto. Melhore a qualidade da sua vida nas curvas do Giro Azul. Largamos com a grande final do Mundial de MotoGP 2023 na pista de Valência, mas antes de saber as notícias de hoje, vamos dar uma volta na pista virtualmente com o tricampeão mundial de MotoGP e esportes Lorenzo da Rete. Pau na máquina! Olá a todos! Estamos em Valência, Espanha. É um circuito mágico para mim, então vamos ver algumas linhas nessa pista. Ok, pessoal, estamos na pista agora, full gas, e depois do início da pitlane, fazemos um hard break, terceiro, terceiro, segundo, aqui dentro, pegamos a bicicleta, cuidado para não pegar o o começo dos carros na direita, fazemos novamente, deslizando, segunda carreira, primeira carreira, espere um momento para colocar a primeira carreira porque a bicicleta move muito, pegamos a bicicleta, terceiro, cortamos essas carreiras e... Uh, neste ponto... Uh... terceiro, segunda carreira, na direita, pegamos a bicicleta, terceiro, mudança de direção, aqui podemos entrar muito rápido neste lado, então podemos deslizando forte na terceira carreira, mas importante é o deslizando, na terceira carreira, o começo do externo, aqui fazemos um deslizando deslizando, é importante fazer o menos de metade possível, pegamos a bicicleta e tocamos o externo carreira, aqui temos que cortar esta carreira, mudança de direção muito rapidamente, e aqui também devemos ser as próximas possível neste corte carreira, pegamos a bicicleta, terceira carreira, terceira carreira, terceira carreira, e aqui podemos escolher usar a terceira carreira ou a terceira carreira, a coisa mais importante é fazer aqui o short shift, a terceira carreira, ou a terceira carreira, a terceira carreira, a terceira carreira é muito difícil, temos que ser ampli e torne a bicicleta no momento certo, para ir ao trato o rápido possível, para ir ao trato o rápido possível, e FULL GAS, fechamos o lapo no 28. Ok, pessoal, terminamos o lapo neste histórico trato, e boa sorte a Fabio e a Franci para a última corrida da campeonata. Tchau! Muito obrigado, Daret, graças e boas férias, dentro da pista, muito frio, mas pelo menos o sol se fez presente, e continuará assim no sábado e no domingo, a chance de chuva é de apenas 10% em Valência, onde a Monster Energy e a Marra MotoGP não foi bem, seus pilotos ficaram na 13ª colocação com Fábio Quartararo, e 14ª com Franco Morbidelli, que terão que enfrentar o Q2 de amanhã, na companhia ilustre do campeão do mundo, líder do campeonato número 1, Peco Bainhaia, que também não conseguiu um bom desempenho. Na classe intermediária, o representante da Yamaha, da Correios pré-pago Yamaha VR46, Manoel Gonzalez, vindo de pódio inédito no Qatar semana passada, acabou caindo, ficou na 15ª posição, a centésimos dos top 14, que vão direto para o Q2 nas classes de acesso. Já o nosso Diogo Moreira foi o décimo mais rápido na classe leve e está, por enquanto, direto no Q2, vão ver o que vai acontecer na sessão de sábado de manhã. Os espanhóis sempre andando muito bem nas classes de acesso, né? Tivemos o Maverick Vinales mais rápido na MotoGP, o Pedro Acosta, novo campeão do mundo, mais rápido na Moto2, e mais um espanhol, o Daniel Holgado, mais rápido na Moto3. Como sempre, os canais ESPN4 e Star Plus transmitem os treinos decisivos e a corrida sprint neste sábado, a partir das 11 da manhã, mesmo horário do GP completo de domingo. Aqui no Brasil, a grande notícia é a criação da YZ125 Blue Crew Cup, que é calcada na Copa R3 hoje. R3 Blue Crew Latinoamérica, que começou a ser disputada em 2017, já revelou pilotos que foram competir na Europa, temos o campeão europeu, e também nos moldes da R15 Cup, da R15 Latinoamérica, que começa em 2024, está em fase de seletiva. Essa prova é para jovens de 11 a 16 anos, e se for mulher, pode chegar aos 17 anos, e a Yamaha vai fornecer, assim como fornece nas outras Copas, toda a estrutura necessária, que inclui a lendária Yamaha YZ125, equipamento de proteção completo, combustível, pneus, assistência técnica, preparação, telemetria, box diferenciado, toda uma estrutura para favorecer os jovens talentos que vão competir nessa classe, e serão oito etapas do Campeonato Brasileiro, ainda não está definido se serão duas etapas, como é na R3, ou uma etapa só, mas de toda forma serão oito etapas, e o custo de inscrição que cobre todo esse pacote custa R$ 30 mil por temporada, parece muito bom, muito menos do que o preço só da moto, então você tendo, além da moto, assistência técnica, em Pernambuco Guido, valeu, o cara troca para você, o cara não, o mecânico capacitado pela fábrica da Yamaha, então isso é tudo muito bom, e o líder ou campeão terá direito a competir na superfinal da Copa Yamaha YZ 125 Blue Crew, junto com o motocross das nações em 2024, que vai ser na Inglaterra no mês de outubro, então é um pacote fenomenal, que vai ajudar muito a renovação do motociclismo no fora da estrada, no motocross, como a Yamaha vem ajudando na velocidade, então fiquei muito satisfeito com isso, a gente sabe que as inscrições vão abrir na próxima sexta-feira, dia 1º de dezembro, e para quem está contando as horas até lá, aí vai um pequeno aperitivo, alguns momentos da final, da superfinal, da Yamaha YZ 125 Blue Crew Cup, junto com o motocross das nações, 2023 na França, olha, levete! Right, take a look at some of the best moments then, and then we'll give you the results, straight after that. da Yamaha YZ 125 Blue Cup, Amém. 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 Amém.